Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é Pedro Campos. Essa semana uma pessoa me procurou para fazer um anúncio de 2 milhões de reais. O que você faria? Qual anúncio você faria para atingir uma pessoa, um cliente, comprar um produto de 2 milhões de reais? Nesse vídeo eu vou mostrar para você o que eu fiz, o que fazer para atingir essas pessoas, para ir atrás dessas pessoas que têm essa quantia para pagar, tá? Nesse vídeo eu vou mostrar para você. Mas antes de falar desse assunto, clica logo em curtir, compartilha esse vídeo, tá? Compartilha esse vídeo e se inscreve no canal, ok? Então essa pessoa me procurou para fazer, dando essa missão para mim, dando essa missão. Achar uma pessoa que possa comprar um terreno, um terreno de 2 milhões de reais. Aí no caso eu vou ter que achar uma pessoa que tem uma renda alta, né? Uma renda alta. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você o que fazer, tá? Mas tudo o que? Vai depender do produto que você vai promover, né? No caso aqui é um terreno. Então eu tenho que ir atrás de uma pessoa que tem dinheiro para comprar um terreno. Então essa pessoa vai ter que ter esse dinheiro, né? Mas agora se você está promovendo um produto caro, um produto, um curso, vamos dizer um curso que custa 2 mil reais. Se você ir nessas pessoas, essas pessoas já têm dinheiro. Por que elas iriam fazer um curso para ganhar mais dinheiro, né? Então vai depender muito do produto, tá? Vai depender muito do produto que você vai promover, tá? Então quer dizer, nesse caso aqui eu vou ter que realmente achar uma pessoa que tenha 2 milhões de reais. Porque é para comprar um terreno. Ou se fosse uma casa, ou se fosse um carro. Eu tenho que achar essa pessoa. Então eu vou mostrar para você aqui, ó. Para quem não sabe, aqui no meu canal tem vídeo mostrando como criar um passo a passo de um anúncio, tá? É só você se inscrever no canal e procurar aqui. E aí, você fazendo tudo, você vai ter nessa tela aqui, ó. Você já vai parar nessa tela aqui, tá? E nesse caso aqui eu coloquei conversão. Conversão, mas o melhor nisso aí é engajamento, tá? Mas engajamento, eu não consegui colocar a renda familiar. Aqui em vendas eu consegui, tá? Então quer dizer, eu coloquei o WhatsApp dele, ó. Aqui eu coloquei o WhatsApp. Para enviar mensagem pelo WhatsApp, ó. Tá? Aqui. E aí o orçamento eu coloquei 10 reais, né? 10 reais por dia. E aí é uma coisa, é um empreendimento em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né? E aí eu coloquei todas as cidades, né? Que ela queria, que ela queria atingir ali. Se eu não me engano, é lá no São Francisco, né? Em São Francisco, Rio, São Francisco. Perto do Rio, São Francisco e Minas Gerais. Uma coisa dessa, sim. Então eu coloquei toda aqui, ó. A região, não coloquei o Brasil todo, porque é só naquela região de Minas, né? Que ela quer vender esse terreno, né? Custa 2 milhões de reais, tá? Então eu coloquei aqui, ó. Tá? Aqui no... Coloquei o local, a localidade, né? Porque tem que ser assim, né? Para o Brasil todo. Coloquei a idade, né? Que é 25 a 60 anos. Que pessoas, assim, de 21 anos já não... Eu acredito que não tenha esse dinheiro, né? A pessoa de 25 para cima já começa a ter esse dinheiro, né? Então, quer dizer, tudo, tudo vai depender do produto que você está. Você tem que pensar. Qual é o produto que eu estou promovendo? Qual é o produto? Não vai valer para tudo. Isso aí não vai valer para todos os produtos. Não vai valer para tudo. Não vai valer, tá? Vai ver se você vender um carro. Não, não vai valer, tá? Então você vai ter que mudar. Vai ter que mudar o público aqui, tá? Aí eu coloquei aqui a idade, tá? E aqui o gênero. Pode ser mulher. Pode ser homem, né? E como você achar essas pessoas. Vou ver ali dados demográficos. Aí eu vou vir aqui em renda familiar, ó. Vou descer aqui, ó. Renda familiar de 23 a 50... 25 a 50% relevantes. Aqui, ó. Vou vir aqui e vou marcar, tá? Vou marcar aqui, ó. Ó. Tá? Vou colocar aqui a renda. A renda das pessoas. E vou colocar também todo o que as pessoas gostam, né? As pessoas curtem. Esse público curte, né? No caso é agronegócio, ó. Agronegócio, corretor de imóveis. Ó, empresário. Todas as pessoas assim que eu vejo que tem dinheiro, né? Que tem essa renda. Aí eu posso colocar aqui, ó. Dados demográficos da empresa. Dados demográficos, ó. Eu posso colocar aqui. A formação da pessoa. O nível de educação, ó. Tá? Os anos de graduação. Financeiro, ó. Financeiro aqui. A renda. Ó lá. Posso colocar isso aqui, tá? 10 a 20% da renda, né? Acontecimento. No caso aqui, é. Pessoas que noivaram. Novo emprego, ó. Tudo aqui eu posso colocar aqui, ó. Esse é casado. 3 meses. Eu posso fazer. Vai depender do produto. Como eu falei. Vai depender do produto. Então você pode colocar aqui também, tá? Ó. Pai, mãe, ó. Todos os pais, ó. Aqui você pode fazer. Relacionamento. Interesse. Ó. Você pode colocar aqui também, tá? O comportamento. Então quer dizer. Eu vou colocar todas as pessoas aqui, ó. Se for viagem. Só que, né? Então. Eu posso colocar tudo aqui. Ok? Então isso aqui. Esse direcionamento. Direcionamento. Vai ser o mais importante, né? No caso pra mim. Pra vender esse terreno. Vai ser o mais importante, né? Pra pessoas que tem. Uma renda. Familiar. De 25 a 50% mais relevante. Do código postal dos Estados Unidos. É. Nos Estados Unidos. Mas vai ser aqui do Brasil, né? A gente vai colocar toda essa região aqui. De Minas Gerais, no caso. Né? Então é isso que você tem que fazer. Mas vai depender. Do produto que você. Vai promover. Se você vai promover. Um curso do Hotmart. De. Tipo. Forma Negócio Online. Ele custa, se eu não me engano. Que custa 600 reais. Né? Você não vai colocar uma renda familiar. Disso aí. Porque a pessoa. A pessoa que tem dinheiro. Né? Não é porque a pessoa tem dinheiro. Que ela vai querer. Né? Ter mais dinheiro. Se ela. Tá recebendo. Um bom salário. Ou. Uma boa quantia de dinheiro. Ela não precisa de fazer curso. Pra ganhar mais. Né? Então. Vai depender muito do produto. Que você vai promover. Tá? Você pensa primeiro. Pensa primeiro. Qual é? O público. Tá? O público que eu quero atingir. Tá? Sempre isso. Você tem que ser minucioso. Nesse assunto. Esse aqui é o mais importante. Do anúncio. Né? Isso aí. E também. A copy. Tudo. Né? O vídeo. Ou a foto que você vai colocar ali. Tá? Esses são os mais importantes. Dentro do anúncio. Tá bom? Então. Era isso que eu queria deixar pra você. Então. Essa dica. Tá? Essa dica. Deixar pra você. Se você quiser. Vender um produto muito caro. Mas vai depender. Se for um carro. Se for uma casa. Aí. Mas você vai. Vai poder usar. Esse. Esse. Vai poder usar. Esse. Esse tipo de público. Ou essa renda familiar. Né? Essa renda familiar. Tá? Aí você vai lá. Você vê. Coloca ali. No seu anúncio. Tá? Coloca no seu anúncio. E coloca pra rodar. E coloca o WhatsApp. Tá? Sempre coloca o WhatsApp. Pra que as pessoas possam te chamar. As pessoas possam te chamar. A pessoa. Né? No WhatsApp. No caso. Que você vai fazer. Se você for gestor de tráfego. Então. Você vai colocar lá. O telefone da pessoa. Ou o seu próprio. Se você tá fazendo pra você mesmo. Tá? Aí você vai colocar o seu WhatsApp. E as pessoas vão procurar. Ok? Então. É isso que eu queria deixar pra você. Um grande abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.